Sabe, gente, muitos crentes, quando se convertem, ficam surpreendidos ao perceber que a velha natureza não morreu. Sim ou não? Se alguém tem dúvida, pergunta para sua esposa. O velho homem ainda está em mim? Está. Então a verdade é que quando nós nos tornamos crentes, nós passamos a ter duas naturezas e não mais uma só, porque agora o Espírito Santo habita em nós, nós nascemos de novo e recebemos a natureza de Deus. Então temos a natureza de Deus dentro de nós, mas também temos a velha natureza dentro de nós. E a gente tem que lutar a vida inteira contra essa natureza. Por quê? Porque através dela é que Satanás quer nos destruir. Amém? Então, esse texto de Romanos, ele é um texto que mostra, Paulo, ele usa quatro chaves aqui que nos ajudam a viver a nova vida nesse tempo de urgência para que nós não sejamos pegos nas armadilhas do nosso tempo. Eu vou direto para esses quatro chaves e eu tenho certeza que vai falar muito com você essa mensagem, falo muito comigo também. A primeira chave para viver uma vida efetivamente cheio de Deus em Cristo e vencer a natureza velha é que nós devemos vigiar diligentemente. O versículo 11 diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar-lhes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Diga assim, é hora de despertar do sono. O interessante é que nesse versículo, ele usa, faz cinco alusões ao tempo. Ele fala, conheceis o tempo, diga tempo. Depois ele diz, já é hora, diga hora. Depois ele diz, a nossa salvação está agora, diga tempo. Mais perto, aqui o perto não é de proximidade de alguém, mas da vinda de Jesus, diga tempo. Do que quando no princípio cremos, diga tempo. Paulo está deixando claro que para você efetivamente vigiar, você tem que observar o tempo. Existe um princípio na filosofia chamado de zeitgeist. Vocês já ouviram falar disso? Zeitgeist é o espírito do tempo. Por quê? Porque em cada tempo existem características diferentes. As lutas que nós que vivemos no século XXI hoje enfrentamos, não são iguais às lutas de um século atrás. São completamente diferentes, porque elas estão relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo. Então, quando Paulo diz que nós devemos vigiar, e aqui ele usa cinco alusões ao tempo, fica claro que a gente tem que vigiar o tempo. Para que? Para discernir, para observar, para vigiar com entendimento, eu não vou estar ingênuo diante das circunstâncias que estão acontecendo. Porque a massa de manobra do mundo, as pessoas estão vivendo o mundo, mas elas não percebem o tempo que vivem. Elas não discernem. O indivíduo arrota, vomita um monte de conceitos e acha que aquilo veio dele. Não, aquilo veio do mundo. Aquilo veio do sistema. Aquilo veio do seu tempo. Então, é por isso que a Bíblia está falando que nós temos que vigiar. Aliás, Jesus Cristo fez uma crítica muito dura aos fariseus, porque eles não sabiam discernir o tempo. Olha o que Mateus 16, 3 diz. Jesus está falando com eles e diz assim, pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está com vermelho sombrio. Sabês, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Ou seja, vocês são bons meteorologistas, mas vocês são péssimos para discernir o tempo do ponto de vista profético. Por isso vocês vão perder a oportunidade que vocês estão tendo com a minha presença. Então, hoje, gente, é parecido com esse tempo de Jesus também. Porque hoje a tecnologia permite, por exemplo, que médicos analisem uma doença quando ela nem tem aparência. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos e ele está desenvolvendo um app que basta você botar a câmera da fotografia em cima de uma manchinha que ele te diz se aquilo vai virar câncer ou não. Com mais de 90% de acuracidade. Tremendo, não é? Quando isso der certo, ele vai arrebentar de ganhar dinheiro. Por quê? Já pensou? Você vai num seu médico, num seu médico de pele, como é que chama? Dermatologista? E ele bate o olho lá, não sei, pega o celular, bota na frente e fala isso aqui precisa tirar. Vai virar um câncer. Ou já é um câncer. Então, a tecnologia do mundo hoje permite que você discirna questões em relação ao tempo. Podemos, por exemplo, prever se vai chover, se não vai, se vai esfriar, se não vai, nos próximos dias. Mas o mundo é muito ruim para discernir o que está acontecendo. Até entre os crentes, você percebe como existem pessoas que são incapazes de discernir os lobos vorazes, as falsas doutrinas que surgem no meio da igreja. Então, se você quer andar neste mundo aqui, de vitória em vitória, você precisa deixar passar aqui, deve ser o helicóptero, você precisa aprender que deve vigiar diligentemente. Amém? E, sabe gente, o texto diz assim, que nós devemos vigiar diligentemente, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui claramente Paulo está falando da vinda de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que a salvação, ela tem três dimensões temporais. O primeiro é o passado. No passado, Jesus já morreu pelos nossos pecados. Diga assim, no meu passado, Jesus já morreu pelos meus pecados. Amém ou não? Não tem mais o que ser feito e já foi completamente concluído. Jesus disse, está consumado. No futuro, nós seremos livres da presença do pecado. Não teremos para fazer nada. Quando chegar lá, não tem mais tentação, não tem mais demônio, não tem mais pecado. Já não terá nada para ser feito. Mas o presente diz respeito a mim e a você. Diga para a pessoa do teu lado. O presente é contigo. Porque no presente, a Bíblia diz que nós somos livres do poder do pecado. Mas a guerra ainda existe. Amém ou não? E é este o aspecto que Paulo está dizendo. Nós temos que vigiar com diligência o presente. Porque o passado, Jesus já fez a parte dele. O futuro estará consumado. Mas o presente diz respeito a nós. A segunda chave que Paulo dá aqui em Romanos 13. É que nós devemos lutar corajosamente. Diga, lutar corajosamente. E aqui o versículo 12 que nos apresenta. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Aqui claramente Paulo está usando a metáfora da guerra. Ele está falando de obras das trevas contra armas da luz. E, obviamente, armas pressupõem guerra. Diga assim, você está em guerra. Diga, eu estou em guerra diariamente. E a nossa guerra é contra Satanás e contra o seu reino. Amém ou não? E aí ele usa de novo um outro contraste. Aliás, Paulo usa muito dessa dialética. Você vai perceber que Paulo tinha muito essa mentalidade dialética. Quando ele quer ensinar alguma coisa, ele apresenta contraditórios. Aqui ele está apresentando luz e trevas. Entendeu? Ele fala de obras das trevas contra armas da luz. É uma metáfora onde ele vai contrapor o dia e a noite. Porque os pecados que ele vai citar em seguida eram todos feitos à noite. E de dia, quando está todo mundo vendo, as pessoas andavam aparentemente direito. Então, Paulo está aqui mostrando esses dois aspectos da guerra. Obras das trevas versus armas da luz. Andar como alguém anda de dia, de maneira digna. Ou fazer as obras das trevas. Como essa guerra deve ser travada na vida do crente? Ele começa afirmando. Deixemos, pois, as obras das trevas. E depois ele diz que nós devemos os revestir da luz. Estão percebendo os contrastes? Agora, o que significa deixar as obras das trevas? O verbo aqui, apotiteme, significa colocar de lado. Significa tirar do caminho ou remover. Mas o tempo verbal, que ele está usando aqui o imperativo, é deliberadamente. Repita comigo, diga, deliberadamente. Propositalmente. Significantemente. E permanentemente. Ou seja, você quer vencer essa guerra? Você tem que arrancar da tua vida essas coisas. Amém ou não? Não é assim, vou fazer, se der, mais ou menos, vou levando. Não, faça isso na tua vida. Porque esta obra da carne, se ficar na tua vida, ela vai te levar à morte. Juizes. 1, 2, 3. 3 3, 2 4, 5, 6, 7, 8, integrated. 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 13, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 19, 32, 15, 16, 16, 21, 16, century, 16, 25, 16,27, 16, 16, 17,ут £2,33, 17, sano, 18, 17, 18, 19, 22, 17, 18, 17, mog gatherings. 20, 25, 19, 20, 18, 19, 18, 22, 00. 27,36, 17, 31, 20, 20, 50, 2016, 18, 19, 20, 19, 31, 19, 21, 21.